Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem, hoje estamos aqui para gravar então o abre e cola número 2 da Premier League 2023, ok? E por isso já temos então aqui 3 chiquitinhas e a nossa caderneta a postos, ok? Portanto, vamos então começar a abrir. Malta, conta aí com o vosso like. Você está a chegar aqui aos 50 likes neste vídeo, ok? Para que conseguimos trazer mais vídeos de Premier League, ok? Vamos lá. Portanto, Morgan Sanson, Bukaio Saka, João Cacelo, olha, do City, muito bom. Southampton, aqui Armel Belak-Kochap e símbolo do Fulham. O Linho está a ter uma grande época na Premier League. Depois de ter subido este ano, está-se a conseguir bater muito bem na Premier League. Mostramos aqui James Madison, aqui Elite. Key player Alisson, do Liverpool. Kieran Tierney, do Arsenal. Depois temos Adrian, guarda-grados suplente do Liverpool. E Naby Keita, também do Liverpool. Portanto, dois jogadores seguidos a virem do Liverpool. Vamos para a última sequeta, malta. Ora, temos então Eduardo Mendy, perdeu a titularidade para o Kepa este ano. Depois temos aqui mais um cromo do Liverpool, celebração de golo. Temos aqui Fábio Carvalho, Roberto Firmino, Mohamed Salah e ali atrás Joe Gomes. Olha, Diogo Galó, nosso conto de ganho, aqui lateral esquerdo, direito, desculpem. Minha dislexia está a trabalhar bem. Ivan Perisic, do Tottenham. Vamos por aqui para o lado. Thomas Strakosha, do guarda-grados do Brentford. E temos código aqui. Portanto, vamos então ordenar aqui isto. Bem, está tudo organizadinho. Vamos então aqui abrir a nossa caderneta. O primeiro cromo é do Arsenal, é o Chrome 55. Vamos lá ver se conseguimos, então, pular este Chrome. Só chegar aqui um bocadinho para o lado. Que assim fica tudo à vista. Ora, 55. Próxima página. Ora, aí está. Temos aqui, Kiran Tierney. Perfeito. Depois vamos para a secção dos especiais. Temos aqui o Bocaio Saka, ROM 80, Live Wire. Esta categoria. Que atribuíram aqui ao Bocaio Saka. Muito bem. Começamos agora para o Austin Villa. Temos aqui o Morgan Sanson, 94, está aqui. Está no cantinho. Aí está. E aí. Agora, Brentford. Temos o guarda-grados. O Kepa. O Kepa. O Kepa. E aqui o Brighton. Também já tem alguns. E por fim, Chelsea. Agora, já temos o guarda-grados. O Kepa. E passamos a ter os dois guarda-grados. E dois Chelsea já com portíssimos. Portanto. Muito bem. Agora, temos aqui o símbolo do Fulham. Crystal Palace. Ainda só tem o símbolo. E aqui o do Correio. Colados. Aqui a secção especial. One to Watch. Everton. Só três cromos. Colados. E aqui o Top of the Globes. E o Star Signing. Agora passamos aqui para o Fulham. Então. Equipa. Diria que é a equipa sensação desta. Desta Premier League. Assim como. Na nossa liga. É o Casa Pia. Que também. Por sinal. Subiu. E está a fazer uma grande época. Isso é indesputível. Passa a bater muito bem. E temos o Fulham. Também que subiu. Esta época. E que. Também está a fazer uma grande época. Agora temos aqui Elite. O James Madison. Portanto. Não é aqui nesta página. É na próxima. Ora está. Portanto. 323. Ora está. Muito bem. Agora Liverpool. Temos aqui o Adrian. Guarda-gredos. Suplentes. Leicester. Não temos ninguém. Adrian. Isto é ele. 378. Muito bem. Navi Keita. 389. E temos aqui. Celebração do Goku. Será na próxima página. Olha está. E aí 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 está. E aí. Depois temos. 402 daqui. Superstopper. Alisson Becker. Muito bem, agora passamos para o City, temos então aqui João Cancelo, já temos os nossos três portugueses, Coben Dias, Bernardo Silva e agora João Cancelo, 413, aqui em baixo, João Cancelo, como vocês sabem, foi transferido para o Bairro Munique. E por sinal começou muito bem, e adotou-se muito bem ao Bairro Munique. Ora, fechamos então Diogo da Lua, mais um Conterrâneo. Aí está, passamos agora para o Southampton, Newcastle não vem ninguém. Notingham Forest também não. Notingham Forest que no último jogo empatou com o City, mesmo ao fim. Já cá estamos no Southampton, já ia passar à frente. Temos o 531, aqui está ele, em cima, mas há bastantes cromos colados aqui no Southampton, que é um. muito bem. E por fim, temos então o Tottenham com Perisic, 564. Agora está. E vamos fechar. E pronto malta, espero que tenham gostado então aqui deste Abricola, bastante rápido, ok? Deixem um like para conseguirmos trazer mais episódios de Abricola. Se gostarem, eu trago mais vídeos de Abricola da Premier League 2023. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Fui!